Olá, tudo bem? Aqui quem tá falando é Pedro Campos. E nesse vídeo curto que eu quero fazer com vocês, eu quero fazer um vídeo de 5 minutos, mais ou menos, vídeo rápido. Só pra dar uma dica pra vocês na configuração do SMTP do programa Sand Blasters, tá? O importante mesmo do programa, né? Eu vejo muita gente assim que tá querendo o Sand Blasters 3, esse aí é o 2, né? 2.0. Aí tem algumas pessoas que falam, ah, você tem o crack, o serial do 3.0, mas o 3.0 é a mesma coisa. O que importa mesmo é isso aqui, o servidor SMTP. É o servidor SMTP que vai mandar os e-mails pras pessoas, né? Às vezes o servidor SMTP que você tá usando, ele pode não estar entregando todos os seus e-mails. Por isso você tem que fazer um teste, tá? Sempre você faça testes. Você coloca, é... faz dois e-mails, dois ou três e-mails. E assim, tipo, principalmente no Outlook, né? Se o e-mail, seu e-mail que você tá mandando no Sand Blaster, ele for pro Outlook, ó, pode crer que ele vai pra todos. Porque o Outlook é impressionante. Eu acho que a maioria dos produtores agora, os produtos digitais, estão mandando e-mails, né? E estão indo pra caixa, pra lixeira, né? A lixeira é eletrônica. Então, se ela for pro Outlook, né? O seu servidor SMTP, que você colocou ali, o teu e-mail for pra caixa de entrada desse e-mail do Outlook, Então, você vai pra todos, né? Porque, mas também você tem que fazer, é... Colocar... Ter outras contas de e-mail, né? Como no Ball, né? No Ball... É... No Gmail, né? Então, você... Pra você mandar todos os seus e-mails, a tua lista de e-mails, Você tem que, primeiro, fazer esse teste, né? Faz o teste. No caso aqui, eu tô usando o SMTP do Sand Grid, né? Aqui, você pode ver aqui o endereço deles é SMTP.SendGrid.net, né? A porta é 465, mas aí, no caso, você vai ter que fazer uma conta lá, né? No servidor do Sand Grid, e... Porque o Sand Grid, me parece, que é o melhor pra entregar, né? Entregar os e-mails. Mas não é só isso que você tem que fazer, não. Também você tem que mexer aqui, é... Nas configurações aqui, configurações avançadas. Aqui embaixo, né? No Sand Brass aqui. Não, 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 não. Você tem que mexer nas configurações deles, né? A pausa entre mensagens, em segundo, ele tem que ter uma pausa, mais ou menos, de 5 segundos, né? Porque é como se fosse mandando um e-mail de cada vez, né? Não é aquela coisa, não é aquele e-mail direto, assim. Você mandar aqueles e-mails tudo direto, né? Aí, vai muito, não vão ser entregues, né? Então, você tem que dar um intervalo, pelo menos, de 5, 7 segundos, também, né? Uma pausa, você bota uma pausa grande também, de 8. Você vai configurando, aqui, nas configurações avançadas. Pra que ele possa entregar, entregar mais e-mails, né? E também, não, isso não é, não é também que vai entregar todos os e-mails, né? Acaba, que tem e-mails que acabam não sendo entregues, né? Mas, é... Eu testei o SendGrid, e ele entregou muitos e-mails, né? Eu fiz um teste de alguns e-mails que eu tinha feito, né? O Outlook, no Gmail... Entregou normalmente, então, eu recomendo o SendGrid pra você, que é grátis também, né? Ele é grátis também. Mas, aí, você pode, é... Você pode testar outros servidores SMTP. Aquele que entregar mais e-mails, então, você usa, ok? Então, é só isso. É um vídeo rápido que eu queria fazer pra vocês. E, se você gostou, dá um joinha aí pra mim, tá? Que gostou do vídeo, dessa dica. E também, entra lá no meu site. É www.rendaestasem.com.br E baixa um e-book que eu fiz, como fazer sucesso no Mercado Livre. Tá bom? Baixa ele. E, muito obrigado por até aqui, você tá vendo esse vídeo. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.